Chegou o mês de novembro, ufa! Acabou outubro rosa, certo? Não, errado! Acabou outubro, mas você precisa continuar se cuidando. Contra câncer de mama, o melhor é prevenção. Câncer de mama acontece, aconteceu comigo e pode acontecer com você também. Fique alerta, se toque, o diagnóstico precoce salva vidas. Fique alerta, se inscreva no canal.